A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir. E no tribunal, observe o seguinte. Acesse o e-mail e a intranet diariamente. Procure estar informado sobre as principais decisões da administração. Compartilhe informação e conhecimento com os colegas. Assim, você vai ajudar a construir uma equipe de sucesso.